Puxa, vi... Ah, não vou mais, tem um barranco ali Tem um barranco lá, mano Tem um barranco aí? Ah, dá medo, mano, tem um passar reto aí Ah, então fica perto de mim aí Não tem barranco mesmo, não? Quantos metros tem até o muro? Mentira, velho Olha, eu vou matar ela aí em cima, hein Por quê? Ah, mano, isso vai me machucar, velho Não, tô segurando ela aqui, peraí, 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 tipo uma fineira aqui 5 metros Se eu não mato ela ali, pula aqui no muro, velho Você ganhou aquilo, velho Muito massa Ei, você caiu aqui, né? Eu falei direto, só que eu caí de lado Ah, quis fazer igual eu, velho Tentei te imitar, velho, não lembro Ah, a chuva, a chuva coisou ele, ó, alisou Tá alisou Não, mas não vai descer aqui agora Eu subi errado, não subi? Subi por ali, ó Ah, por isso que ela voou É, eu saí dessa trilhinha O Rodrigo, o Rodrigo é muito exagerado Eu fazendo assim, pô, Rodrigo E ele enrolou o cabo Olha Menos, 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 menos Ele ia bater no muro, velho Ele ia bater no muro, velho Não, ele tá machucado, velho Ele queria até ir embora, velho Falei, não, velho Vai na mãe, velho Ó, ali é o seguinte Ó, marcha firme Segundinha firme Não pode errar Não, você não pode errar o trio Você tá vendo o trio lá, né? É, cadendo o buraco, mano Você cai dentro dessa cava aí Você se quebra inteiro Não, aí dá pra ir Só que não pode errar a cava A cava sai lá em cima Daqui a gente vai bicar mais pra dentro lá, Rafael? Hã? Ah, entendi É, Rafael Rafael, da Lina vai bicar pra lá? Não Não Aqui nós brincamos aqui, só Ah, depois morto Só que a chuvarada estragou muito aqui Ali, ó Aqui que era a pista abandonada, que você falou? É, é Isso aqui é um serpente aqui, ó Funda, foda A gente pensa num serpente da hora, velho Aqui, ó Aquela cava funda ali Aqui era uma rampa Ela tinha que funcionar Um menos uns 4 metros de altura Caramba Ó, tem que ser na mãe, hein Ele vai parar aqui Aí, isso aí, tá certo, tá certo Tem que matar ela ali mesmo O melhor é que precisa desse braço, ele falha, né Ela faz assim, ó Isso aqui da massa, que nós pegamos Que massa, cara Pô, gostei, hein, cara O Rodrigo é morando O Rodrigo, o que mais lá de baixo é a melhor Porque o cara faz assim, ó Pum Ele some Ele some Some Isso aí, cara Aqui, pra descer, tá ruim, velho Dá pra descer aqui Dá pra descer aqui Aí alguém que tá descer aqui Aqui, ó Força muito, cara O Juliano desce, depois busca dele Não, mano Dá pra descer pro outro canto, sim Ali, a trilha ali, ó Aqui não Certeza? Ali tem uma valeta Aqui Aqui Mas desci antigamente Mas não garanto nada, não, velho Aqui eu nem sei como é que tá É, não Deixa eu tentar descer pra cima O maluco, beleza Vá, garra Vá, garra Vá, garra Esquece o dianteiro Esquece o dianteiro e deixa ela descer Vai, caralho Solta, solta Já desceu Já foi, já foi É, não é mal rinado na garuca É, não é mal rinado na garra Foi, já foi É, não é mal rinado na garra É, não é mal rinado na garra É, não é mal rinado na garra Então vai indo no motor, sobra do chegado Vai eu buscar discreto Ah, não dá, tem que sair por ali não Ah, é mais longo, eu subi de canto ali mesmo Um, 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 um Tchau. 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 Tchau.